Oi fubazada, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu tô lombriquendo Olha, eu vi uma receita no Facebook Que a hora que eu vi, ó, de falar juntou água na minha boca Eu pinchei duas lombrigas no ato da compra Na hora que eu tava vendo o vídeo Então eu falei assim, eu vou fazer junto com o fubazado É um omelete, gente, um omelete fácil E parece que é delicioso Que se tem uma coisa que tem na casa do pobre é ovo E a gente não aguenta comer ovo frito no dia Tem uma hora que a gente quer mudar o cardápio, né Mas a gente não tem dinheiro pra comprar carne Então a gente faz um omelete, assim, diferenciado É um omelete de batatinha chips Eu peguei esse daqui, lá na conta de minha mãe Que não tem dinheiro, mas pode ser qualquer uma Pode ser da mais barata, da mais cara, o importante é que seja batatinha Nem sei se dá certo com os outros Mas no vídeo eu vi fazendo com batatinha Eu sou lombrigento e eu tenho que fazer igual Porque senão não mata a minha lombriga Não sei se vocês são assim, eu sou Quase na hora da janta, eu esperei dar fome também Que pra uma coisa juntar com a outra Por Deus do céu, tomara que funcione, senão eu já perco também uma janta Chegou agora aqui, fubaz, você tá curioso por esse omelete também? Se inscreve, então Se você já tá inscrito, deu, sou Jair, vamos fazer esse omelete junto Olha minha boca juntando água, gente do céu Eu tô muito lombrigento Bom, a primeira coisa que você vai fazer, fubá É colocar água pra ferver Gente, você tá ligado? Aqui você já já estoura a casa também Ó, deixa a água fervendo aqui então Pra receita de hoje Nós vamos precisar de dois ovos Se tiver uma família grande, coloque quatro ovos Que é pra aumentar a receita Mas como eu tô sozinho, eu vou fazer com dois Quebrar aqui Tem até dó daquela galinha do 30 ovos por 10 Deve tá seca de magra, de tanto botar ovo Ai, Jesus do céu, tô tentando fazer uma mão pra vocês poderem ver Ó, um ovo já foi E o outro ovo Ai, até que eu consegui? Ah, mas tava bom demais Tem que ter uma casca aqui no meio Ah, meu Deus Arranquei Agora vamos bater esse ovo aqui assim Pra ele ficar tudo batido Ai, chega da cãibra no braço da gente Mas tem que bater até ficar batido Pronto Fubá, tá bem batidinho Agora a parte gostosa Vamos pegar o pacote de batata Você vê só, agora vocês vão gostar Eu vou abrir aqui pra tirar o ar Hum, ó, não deu lombriga, não sei Vou até comer um aqui Porque pelo menos se der errado a receita Porque pelo menos uma batata eu comi Hum, que delícia Agora eu vou moer a batata Ai, que dó, né A gente gosta de pegar as batatas maiores Mas tem que moer Ó, não precisa ficar muito moída não Tá vendo o tamanho que tá ali? Ó, mais ou menos assim Fubá Agora eu vou pegar esse ovo batido E vou jogar dentro do pacote da batata Tomara que preste isso E dá uma mexida aqui, ó Acho que era melhor ter tirado um pouco de batata Aqui dentro tem muita batata Ai, ficou em ovo Acho que eu vou colocar mais um ovinho aqui Pra não dizer que ó, não preencheu tudo Vou lá de novo Ó, ficou no crack no ovo já Formado e pós-graduado em ovo E vamos bater Pronto, tá batido Não é uma coisa que diz Nossa, como tá batido Mas bateu Ó, vou pôr aqui também Pronto, agora deu uma preenchida Daí a mulher do vídeo colocou assim os temperinhos verdes Aqui em casa só tem cebolinha, gente Então eu vou pôr só a cebolinha, meu Vou picar e já vou trazer aqui Aí eu coloquei a cebolinha lá, gente É que a câmera tava parada Mas ó, a cebolinha tá picada lá dentro Desculpe Nossa, que banho de mosquiteira A casa do seis tá cheia de mosquitos também Aqui em casa não tem condição Daí a mulher colocou um pouco de queijo Mas pergunte se eu tenho queijo em casa Mas eu vou pôr uma salsicha picada Cada um põe o que tem na casa, né Vou pôr a metade só A gente que é pobre não tem dinheiro pra ir num restaurante sacrif... É, sofisticado, não é sacrificado Sofisticado Mas a gente se vira, né A gente acha uma receita ou outra E faz as coisas com o que tem na casa Terminou de colocar tudo aqui, fubá, ó Tá batata, os ovos, um pouquinho de salsicha E a cebolinha Você coloca o que você tiver na sua casa Na minha casa, mas se tivesse caviar Eu colocava caviar Deixa eu comer cebolinha aqui Agora fecha aqui, ó Assim E chacoalha pra misturar os ingredientes Agora a gente pega uma presilha de pobre Que é um pregador de roupa E prende aqui Ai, gente, se eu tomara que dê certo Hoje eu tô colocando muita comida em jogo aqui Eu sou capaz de comer do jeito que sair Em vez de chamar um pão de fogo pra garantir E agora vamos colocar isso aqui de molho lá na água Ó lá, a água já tá fervendo, gente Agora vamos pôr esse negócio aqui de molho na água E vamos deixar aqui por 15 minutos É o que falou lá Tomara que não pegue fogo no meu negócio Ai, meu Deus, já tá escorregando Ai, se virar com a boca pra lá, meu Deus, já entra água Bom, vamos ter fé, gente Eu deixei o negócio lá na água E vamos esperar Meu Deus do céu Eu tô com medo de perder tudo que eu comi inteiro Eu sou capaz de comer do jeito que sair Mas não pode perder Torça comigo Torça pra sair certo Daqui 15 minutos eu vou pegar ali Nós abrem Pra ver que jeito que tá o nosso omelete E eu vou comer junto com vocês Ai, tem mais que que bom Quase já se passaram 15 minutos Vamos ver como que tá a nossa receita lá no fogo Ver se já não derreteu tudo Virou uma maçaroca só também, né E eu fiquei aqui na internet Não fiquei lá atendendo Vamos ver agora lá Se não passa do prazo Ó, tá aqui boiando, gente Mesma coisa de fazer pamonha Agora vamos tirar daqui E deixar aqui pra poder Ai, que quente, meu Deus Vamos deixar ali pra poder esfriar Pô, chegou a hora, gente Vamos ver como que tá o omelete Tá meio durinho por aqui, parece Tomara que tenha, gente do céu Ó, e vamos abrir Vamos abrir junto com vocês aqui Pra ver como que tá Ai, dá pra ver, ó Ai, vou colocar no prato então, meu Deus Ai, que lombriga que eu tô Juntando água na boca Ó lá, ó Gente do céu, que bonito Olha essa parte aqui Parece um lanche Ai, tá juntando água na boca de vocês também Eu sei que tá Vocês são lombriguinhas Deixa eu pegar um pedaço aqui Ó Assoprar, né Senão já queima a boca E já sai correndo Gritando que não satanás na rua Fubá do céu, que delícia O que que significa isso? Pegar aqui da parte de cima Você tem que fazer na casa de vocês É um pacotinho daquele pititico Pra dois ovos Daquele médio É pra quatro ovos Acho que até cinco ovos dá Então é uma delícia Hum, gente do céu Eu tenho que gritar Pra vizinha saber que tem as coisas gostosas aqui em casa Meu Deus Ah Olha Eu sou você que vai fazer vídeo Que delícia Fubá do céu, deu certo Faça na sua casa Só um pacotinho desse daqui Pode ser do mais barato Precisa ser dessa Ruflis aqui Não, pode comprar de qualquer marca Que vai dar certo Não precisa nem pôr sal Que já vem com sal Gente, o melhor omelete que eu já comi E olha que de ovo eu entendo Dei de pequeno Só comendo ovo nessa casa da minha mãe Faça na sua casa E vai adorar Se você ficou com água na boca Com vontade Se inscreva aqui no canal Se você já tá escrito Dê o seu joinha Compartilhe com as pessoas Que só tem ovo na casa E tá cansado de comer só ovo frito Embaixo tem playlist Com várias receitas caseiras Essa deu certo Nem sempre dá certo Mas essa deu certo Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês assistirem Assista Fubá do céu Eu adoro os comentários de vocês Eu adoro quando vocês falam Que vocês estão sorrindo Eu adoro que vocês fiquem felizes Muito obrigado por me assistirem até aqui E tchau Até o próximo vídeo Que agora eu vou mandar pro bucha Esse ovo